O polinômio P de x igual a x³ mais mx² mais nx mais 12 é tal que P de x igual a zero admite as raízes x1, x2 e x3. Se x1 vezes x2 é igual a menos 3 e x2 mais x3 é igual a 5, então é correto afirmar que, e tem a P de m é igual a zero, e tem B, m menos n é igual a menos 13, e tem C, m vezes n é igual a 20, e tem D, n menos 2m é igual a menos 7. Bom, vamos passar agora para uma resolução. Bom, para resolver essa questão nós vamos utilizar as relações de Jirá. Elas são relações entre as raízes e os coeficientes de um polinômio, equação polinômio, digamos assim, você tem o coeficiente do x³ aqui, igual a 1, o do x² igual a m, o do x igual a n, e também temos aqui o termo independente. As relações de Jirá funcionam da seguinte maneira, a soma das três raízes, quando for uma equação de grau 3, evidentemente, a soma das três raízes é igual ao oposto do coeficiente do termo em x², o oposto desse cara aqui, dividido pelo coeficiente do termo em x³. Então vai ser menos m dividido por 1, vai dar quanto? menos m mesmo. Se você pegar a soma dos produtos das raízes tomadas de duas em duas, então x¹ com x², x¹ com x³, e x³ com x³, que são os produtos tomados de duas em duas, se você somar isso vai dar quem? Esse coeficiente dividido por esse aqui, né? Coeficiente do termo em x dividido pelo coeficiente do termo líder. Então vai ser só n sobre 1 dá n mesmo. E se você pegar o produto das três raízes, então x1 vezes x2 vezes x3, vai dar quanto? O oposto desse cara aqui, o oposto do termo independente, dividido pelo coeficiente do termo em x³. Então vai dar menos 12 sobre 1, que dá menos 12 mesmo. Felizmente, o que a gente sabe? x1 vezes x2 dá menos 3. x1 vezes x2 dá menos 3. De onde a gente conclui facilmente, x1 vezes x2 dá menos 3. De onde a gente conclui facilmente que o x3 vale quanto? Bom, menos 3 vezes quanto que dá menos 12, professor? Vezes 4. Então o x3 vale 4. Olha só, a gente já descobriu esse cara aqui. A gente quer descobrir m e n para poder julgar esses itens. A gente vai chegar lá. Por exemplo, a gente sabe que o x2 mais o x3 dá 5. Só que o x3 é 4. Então, cara, daqui, já que o x3 vale 4, o x2 vai valer quanto? O x2 vai valer 1, porque é 4 mais 1 que dá 5. Eu gostaria de saber também, o x1 mais vai dar para saber, né? O x2 vezes o x1 dá menos 3. Só que o x2 é 1. Então é 1 vezes quanto que dá menos 3? 1 vezes menos 3. Então o x1 vale menos 3. De tal maneira que a gente vai poder calcular m. Vai poder calcular m. Por exemplo, o m é o oposto da soma dos 3. Basta você multiplicar por menos 1 dos dois lados aqui. Aqui vira mais, né? E aqui você vai ter menos aqui. Então o m vai ser o oposto da soma deles. Quanto que é a soma? 4 mais 1, 5. Menos 3, 2. Então o m é o oposto da soma. O m vai valer quanto? Menos 2. Esse é o nosso m. E o n, professor? Bom, vamos lá, né? Você vai fazer aqui, ó. Quanto que dá o x1 multiplicado com o x2? x1 e o x2 aqui, ó, multiplicado. Isso dá menos 3 aqui. Quanto que é o x1 vezes o x3? Esse com esse, ó. Vai dar o quê? Menos 12. E o x2 vezes o x3? Esse com esse vai dar 4. Então o m é a soma deles 3. Quanto que dá aqui, ó? Menos 3, menos 12, menos 15. Mais 4, menos 11. Então o n, o n vale menos 11. Para julgar os itens, agora ficou moleza? Você pode ir julgando um por um. Eu vou apenas explicar o que está correto. Esse daqui, ó. Porque você vai ter o quê? n, que vale quanto? Menos 11, né? Aí menos 2 vezes o m. Quanto que é o m? O m é menos 2. Então se você vai ter, ó, o n vale menos 11 e menos 2 aí vezes o m. O m vale menos 2. Então vai ficar aqui, ó, mais 4 menos 11 que dá menos 7. Então esse item D realmente é o item verdadeiro. Os outros estão errados. Por exemplo, esse aqui diz que m vezes n é 20. Se você fizer a multiplicação desses dois, vai dar quanto? Menos com menos mais, vai dar 22. Então esse aqui está errado. Se você fizer esse aqui, m menos n. Se você fizer esse menos, esse aqui também vai ficar menos 2 menos menos 11. Vai ficar menos 2 mais 11. Vai dar 9. Não menos 13. Então esse aqui também está errado. O p de m dá 0. Isso aqui é a mesma coisa de dizer que o m é uma das raízes. Certo? O m deu quanto? Menos 2. Alguma das raízes é igual a menos 2? Não. Então esse aqui também está falso. Então na verdade o item D é o item correto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cliquem aí em gostei para dar uma força. Se você entendeu o vídeo, comente alguma coisa assim. Dizer assim, professor, eu entendi. Vou ficar feliz de saber. Um abraço e até a próxima. Tchau.